Fez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário avocada O sonho chora e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida O sonho chora e sinto que resta alguma esperança E a minha cabeça já está Tô vazia mais a primeira vez Oh, oh, ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário avocada O sonho chora e sinto que resta alguma esperança E a minha saudade, quero arrancar essa página E a minha vida Que foi o seu diário avocada Que foi o seu diário avocada E a minha vida Vamos dar uma voz agora do Mato Grosso e Matias Na hora do adeus Que foi o seu diário avocada Que foi o seu diário avocada E o povo venceu E Deus me escutou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse a Deus e saí Saí da sua vida Eu só não apresentava O chefe no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só nos ouvi E me passou pra trás Saí da sua vida Dica perseguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Na hora do Deus Você não me escutou Você não me escutou Você não me escutou Eu não acredito Ao ver chegar o fim Eu tô me seduzindo Chorando agarrou Seu povo venceu Chorando agarrou Beijiu e subiu E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse a Deus e saí Saí da sua vida Eu só não apresentava O chefe no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só nos ouvi E me passou pra trás Saí da sua vida Dica perseguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Naquela vez A sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Luz Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Valeu Beleza Olha aqui, ó Suprão, né Rogério, Piero e Alessandro Olha, nós temos talentos Talentos bons Aqui no nosso Nosso programa Campa e Sertão Da Rádio Continental, hein Duplão, né, Sereninha Parabéns, hein Deixa eu conectar Agora eu vou colocar o Pedrinho aqui Meu amigo Pedrinho Obrigado, viu Parabéns Pelo talento musical, hein Cê tomam, hein Coisa de Deus mesmo Tá, o Guardo Batistinho Vai acompanhar agora O meu amigo Pedrinho da Dona É, Pedrinho Dá uma boa noite Enquanto, nós Obrigado, senhor Obrigado